Segura o pagode que eu vou trocar uma corda aqui, valeu? Sim senhor, o sábio é o seguinte Não brinca com a filha dos outros porque você pode ter filha mulher Deus castiga e o mal que você faz vai voltar pra você A filha de alguém vai te dar uma filha e a sua filha vai ter que crescer Vai crescer e o mundo vai tá diferente E malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente Você fez um pai de família de otário, o tempo passou mas chegou tua vez O filho de alguém vai pegar tua filha e vai fazer igual que você já fez Vai dizer que é brabo, que mata, que corta, pra ficar no quarto não fecha na porta Que já foi moleque pra chegar em casa antes de anoitecer Mas infelizmente você sabe bem Que ele tá querendo e você quis também E não vem com o discurso de que ela tá crescida e vai acontecer Refrão Não respeitou, não vai ser respeitado Não respeitou, não respeitou, depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá Não respeitou, não respeitou, não vai ser respeitado O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado Não respeitou, não respeitou, depois eu não quero te ouvir reclamar E a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá Não brinca com a filha dos outros porque você pode ter filho e mulher Deus castiga e o mal que você faz a voltar pra você A filha de alguém vai te dar uma filha e a sua filha vai ter que crescer Vai crescer e o mundo vai tá diferente E malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente Você fez um pai de família de otário O tempo passou mas chegou tua vez O filho de alguém vai pegar tua filha e vai fazer igual o que você já fez Baixinho, baixinho, baixinho Vai dizer que é brabo, que mata, que corta Pra ficar no quarto e não fechar a porta Que já foi moleque pra chegar em casa antes de anoitecer Mas infelizmente feijão O que ele tá querendo você quis também E não vem com o discurso de que ela tá crescida e vai acontecer Não respeitou, não respeitou Não vai ser respeitado O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado Não respeitou, depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá Não respeitou, não respeitou Não respeitou, não vai ser respeitado O mundo dá volta e você vai pagar o seu pecado Não respeitou, depois eu não quero te ouvir reclamar Que a filha... Ai, vamos filmar geral na palma da mão Vamos poder cantar meu refrão na moral Que a filha tá linda e o filho da mãe tá deitado na sala com o pé no sofá O filho da mãe Caraca, música